O multímetro digital é um equipamento utilizado muito em eletroeletrônica. Serve para medir grandezas elétricas, como tensão, corrente e resistência elétrica. Também permite a variação de dispositivos semicondutores, tais como diodos e transistores. O multímetro digital possui duas ponteiras, uma preta e uma vermelha. A preta, por padrão, é colocada no terminal comum. A vermelha depende da grandeza analisada e geralmente é colocada no terminal onde existe o símbolo de tensão, resistência e corrente de miliamperes. Neste modelo à esquerda, nós temos a medição de tensão contínua. Aqui aparece o símbolo, tensão contínua, onde cada ponto representa o final de escala. Por exemplo, agora o multímetro está permitindo a medição de até 200 volts. Se eu for medir uma bateria de 9 volts, o final de escala é 20 volts. Se eu for medir uma pilha de 1,5, o final de escala é 2.000 milivolts, que corresponde a 2 volts. Aqui, à direita, nós temos o símbolo de tensão alternada, final de escala é 750 volts, permitindo a medição de 110, 220 ou 380 volts. Depois, nós temos a medição de corrente, com escala de 2.000 microamperes, 20 miliamperes, 200 miliamperes e, com a substituição da ponteira vermelha para o terminal de 10 amperes, a medição de 10 amperes em corrente contínua. O multímetro também permite a aferição do ganho de transitores, tanto NPN como PNP. Aqui nós temos os símbolos dos terminais, emissor, base e coletor. Conforme o modelo do dispositivo, você irá colocar emissora, base ou coletor aqui, e o multímetro irá determinar o ganho. Este modelo também apresenta uma função, que é gerar uma onda quadrada em seus terminais, utilizado para a análise de alguns circuitos. Outra função muito importante é a medição de continuidade ao teste de diodos. Este equipamento, ele produz um sinal sonoro, quando encontra um puro-circuito, produzindo uma pequena tensão em seus terminais, para a análise de diodos também. Por último, mas não menos importante, nós temos a medição de resistência, que vai até 2 megaohms neste modelo. O 1 indica sobre a escala. Isto ocorre porque nós não temos nenhuma resistência sendo avaliada nas ponteiras do multímetro. Também é possível medir curto-circuitos na escala de resistência. A resistência fica próxima a 1 ou a 0, indicando o curto-circuito. Esta foi uma visão geral sobre o multímetro digital. Lembrando que o domínio do equipamento se dá com a prática. A resistência fica próxima a 1 ou a 0, indicando o curto-circuito.